Fala pessoal, beleza? Profele aqui na área. Vamos para mais uma aula, nossa última aula aqui de computação em nuvem, tá? Armazenamento em nuvem. E vamos lá, essa aula é bem tranquila, bem beleza, alguns conceitos que a gente vai pegar aqui, alguns programinhas que a gente usa, tá? Lembrando que a gente está falando de armazenamento em nuvem, ou seja, dentro da computação em nuvem eu tenho vários serviços, um deles é armazenamento, tá? Então aqui a gente vai pegar esse conceito. O armazenamento de dados, arquivos na internet, ou backup online, um nome muito comum é backup. O que é backup, ele é? Backup é quando eu pego um arquivo que é muito importante para mim e deixo o salvo na nuvem, deixo o salvo em um pendrive, para não perder, tá? Você não pode perder o backup, aí fica difícil, tá bom? Mas o backup online é o backup mais seguro que existe, tá pessoal? Mais seguro. Onde precisa acessar, editar e excluir em qualquer lugar. quaisquer tipos de arquivos podem ser armazenados através do recurso, música, texto, vídeo, planilha. Então não é só um documento, música, eu posso armazenar vídeo, posso armazenar o que quiser nesse armazenamento em nuvem. É o Google Drive, por exemplo. Você salva suas fotos, às vezes salva vídeo, documentos, bem tranquilo, né? Esse conceito. Pessoal, todos podem ser acessados por computador, tablet ou qualquer outro dispositivo, tá? Além disso, nenhum deles é ilimitado, tá? Não existe serviço de armazenamento ilimitado. O que existe é uns que dão 15 GB, outros que dão X GB, mas ilimitado não, tá? Como serviço de armazenamento, eu tenho o Google Drive, que inclusive é o que eu uso. É um serviço de armazenamento e computação em nuvem, pois permite um armazenamento e a edição de arquivos que podem ser acessados em qualquer lugar. Então, olha só, além de um armazenamento, além de eu armazenar um Word lá, um documento, um Word, eu posso editar com o Google Docs. Então ele acaba sendo uma computação em nuvem também. Por quê? Porque eu estou usando um editor na nuvem. Entendeu a parada? Entendeu como funciona? Já edito direto por lá. Possibilidade de compartilhar arquivos, permitindo que este seja acessado por diversas pessoas diferentes e criação de documentos, planilhas e apresentações, tá? Então esse é o serviço Google Drive. Eu uso mais para armazenamento. Eu uso também o Dropbox. O Dropbox é uma outra empresa, tá? É usado para armazenamento em nuvem, em que podemos armazenar e compartilhar arquivos como documento, foto, vídeo, acessado em qualquer lugar, obviamente, tá? De computador, de qualquer lugar. E também temos o OneDrive, tá, pessoal? É chamado... Era chamado SkyDrive na época, né? Muito tempo atrás. Trata de um serviço de armazenamento em nuvem. Esse programa pertence à Microsoft e vem pré-instalado no Windows 10. O OneDrive, ele vem com Office 365, tá? Office 365, tá? Da Microsoft. Temos também o OneDrive for Business, para empresas, né? Que é o mesmo serviço, porém, focado mais em empresas e escola. E também temos o iCloud, né? O iCloud é um recurso de armazenamento de computação em nuvem da Apple. Ou seja, a mesma coisa, só que é para a Apple. Armazenamento de arquivos de seus clientes em seus servidores, usuários do iOS, assim como a sequenização de dados automaticamente, né? iOS aí, que o pessoal do iPhone, por exemplo, que tem iPhone, eles usam o iCloud para salvar as suas fotos, por exemplo, tá? Então, essa é a informação que a gente precisa. Vamos ver que isso cai em prova, que é o mais importante. Se você não conhece esses programas, pessoal, leia novamente, pesquise, tá? Geralmente, todo mundo conhece. O mais importante é ver como cai em prova. Pausou, tentou fazer. É SESP, é a da Júnior 3 e é o pessoal de jurídico. Sistema de armazenamento em nuvem permite que o usuário faça um backup de arquivos gerais de maneira online. Sim, é o mais seguro, inclusive. Backup é quando eu quero salvar uma coisa que eu não posso perder. Ah, Alexandre, meu diploma online, por exemplo. Se eu salvar no pendrive, eu posso perder. Então, eu faço o quê? Eu salvo no Google Drive, ou seja, salvo no sistema de armazenamento em nuvem, que lá não tem como perder. Lá eles têm redundância, lá não é acessível para qualquer um. Lá eles usam um nível de segurança bem extremo, tá? É seguro, ponto. Certo, certíssimo. Então, para mais uma, pausou, tento fazer. Bom, pessoal, gratuita é meio porção de barra, né, Maoc? É gratuito porque ela tem uma parte, até X giga, até 15 gigas, é gratuito, tá? Mas é pago também, né? Gratuito, 100% gratuito não, tá? Mas, obviamente, pedido do Google, eu não quero discutir com o banco, eu quero acertar questões. Ah, é Google? É armazenamento? É Google Drive? Bem tranquilo. Eu uso direto, tá? Letra B, nosso cabarito. Letra B. Vamos para mais uma. 15 gigas, né? 15 gigas de dados, gigabytes. CPcom, 2003, Prefeitura de Catolé do Rocha, lá na Paraíba de digitador. A sala alternativa é que apresenta o serviço de armazenamento em nuvem presente no pacote Office 365. Pessoal, o pacote Office 365 é o Windows, tá? É do Windows. Ou seja, às vezes vem junto com o Windows, né, instalado. Mas tem como pagar depois. É da Microsoft, tá? É o que que vem instalado nele? É o OneDrive, letra A, nosso gabarito, tá? Não pode confundir, beleza? Viu como é que a banca cobra? Vamos para mais uma, pausa e tenta fazer. Crefito, 2003, Técnica Informática. Apesar de ser específico, você viu que caiu para as outras áreas. É isso que eu estou falando, cai, tá? Dropbox é uma outra empresa que também oferece serviços de armazenamento em nuvem. Amplamente utilizado, sim, eu uso também. Que permite o usuário sincronizar, compartilhar e fazer backup dos arquivos e documentos pela internet. Correto, pessoal. É o conceito de salvar, né, os documentos da internet. Corretíssimo. Certo. Tá? Vamos para mais uma. CESP, 2023. Polícia Civil de Alagoas. Delegado da Polícia Civil. Veja que caiu para o delegado. Cai para a área policial. Que muita coisa, tá? A área policial, isso aqui cai direto, pessoal. Vamos lá. Considere que, em uma delegacia, seja necessário compartilhar um local de armazenamento de arquivos. Ou seja, o que acontece aqui? Tem vários arquivos na delegacia. E eu quero botar esses documentos no local onde várias pessoas podem ter acesso. Quer dizer, pessoas específicas, né? Os policiais, por exemplo. Vamos ver aqui. De modo que agentes e delegados acessem e armazenem arquivos que sejam sincronizados e acessíveis em qualquer dispositivo. Olha que top. Eu posso armazenar ele na nuvem online. E quem vai ter acesso? A gente vai compartilhar o acesso com o delegado, com os agentes. E aí, quando o delegado botar um documento lá, uma busca e apreensão, por exemplo, qualquer policial ali, o agente, pode acessar e acessar aquele documento em PDF. Só aquele documento ali para imprimir ou qualquer coisa, tá? Nesse caso, a contação de serviços de armazenamento na nuvem, como iCloud, Google Drive, Dropbox, entre outros, atenderia aos requisitos e facilitaria o compartilhamento para todos os envolvidos. Cara, que questão boa. Muito boa, bem suave. Atenderia. Top. Pode ser outro também, não só esse. Top demais. Bem bacana essa questão. Certo. Tá? Certíssimo. Vamos para mais uma. Ah, chegamos ao fim, pessoal. Ó, não esqueça de adquirir nossas questões. O objetivo vai chegar a mil. Tem 428 questões agora, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. Mas pode ser que você esteja assistindo esse vídeo e já esteja 600, e já esteja 800, e já esteja mil, tá? O nosso objetivo vai chegarmos a mil. E cada vez que a gente aumenta as questões, a gente aumenta um pouquinho, tá? Então já adquira logo. Adquira o quanto antes, tá? Então, ó, vamos para mais uma. Vamos para mais uma, não. Bom, a gente terminou esse tema aqui de computação em nuvem. Vamos falar sobre outro tema agora, mais à frente. Obrigado pelo carinho. Se inscreva no nosso canal. Me siga no Instagram para ficar por dentro das novidades. E até o nosso próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto